Bom dia! Bom dia! A nossa aula já vai começar! Agora vamos fazer a oração. Bom, querido Deus, obrigado por esse dia lindo. Abençoe minha família, meus estudos e meus amigos, que eu aprenda tudo o que foi ensinado hoje. Amém! Agora vamos olhar o calendário para saber que dia é hoje. Hoje é segunda-feira, dia 26 de abril do ano de 2021. Agora vamos saber como está o tempo hoje. O tempo pode estar ensolarado, que é quando o sol está radiante. O tempo pode estar nublado, que é quando as nuvens cobrem o sol e parece que vai chover. E o tempo pode estar chuvoso, que é quando está chovendo. Agora olhe pela janela para saber como está o tempo hoje. Tenham todos uma ótima aula!